Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Ficou na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, só queria voltar Te amar, te juro meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase minha, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser felizes Me dê mais uma chance, eu quero te provar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo, por favor, volta pra mim E não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Ficou na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, só queria voltar Te amar, te amar, te juro meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase minha, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser felizes Me dê mais uma chance, eu quero te provar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo É seguir você até o fim do mundo E negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Por favor, volta pra mim